É rapa, boa pra nós Boa pra nós, boa pra nós, rapa Nossa Vai apitar a reserva daqui a pouco, vocês vão ver Coloquei vintão só pra rodar, mano Coloquei vintão Saiu daquele semáforo ali, é de lei, mano Rapaziada, a gente respondeu a pergunta hoje, mano Que muita gente acaba me perguntando, tá ligado Peço perdão aí se ficar com um pouco de água na câmera Tá dando uma chuviscada Só por isso mesmo Vim responder uma pergunta que muita gente me fala Hugo, e aí, mano Você que tem a CBR Você que tem outras motos No total tamo com oito motos, rapa Tudo bem que a maioria é baixa cilindrada Mas Dá pra gente fazer um comparativo, né, mano Já tive XRI Tô com a CB lá Dá pra gente fazer um comparativo legal, mano O que você tá achando da moto, Hugo? A moto superou suas expectativas A moto Você raipou a moto demais Qual que é a fita, mano? Você raipou muito a moto? Qual que é, mano? Ah, rapa Como você está ligado, a Meiot era sonho pra mim, mano Meiot é um sonho que eu acabei conquistando Então Eu gosto muito dessa moto, mano Gosto muito, muito, muito Uma moto que sempre sonhei, rapaziada Só que ela tem muitos pontos negativos, entendeu? É... Ela não marca combustível Não marca conta giro Coisa besta, mano A moto treme muito A moto Ela tem o problema de trincar o quadro É... 90% das motos aí, as XTs Tem quadro soldado Vou mostrar até pra vocês onde ela aí Ela trinca Pra quando você for comprar Você não... Não cai em furada Ela trinca bem aqui, rapaziada Tá vendo essa junção aqui? Esse Y Ela trinca bem aqui, entendeu? Então toma cuidado aí, rapaziada Quando vocês for comprar a moto de vocês Pra não pegar a moto com o quadro trincado, mano Ela... Se ela... Se essa moto bater aqui Ela não recupera a chassi, tá, rapa? Muito difícil recuperar o quadro dela Por quê? Porque... Quem não sabe, rapa? O quadro da meiota O óleo passa por dentro do quadro Sabe o óleo do motor? Então O óleo do motor da meiota Ele passa por dentro do quadro Do quadro mesmo, rapaziada E ele... Faz todo o jogo, tá ligado? Então o que que acontece? Quando bate o quadro O quadro ele fica naquela temperatura do óleo, mano Quando bate é difícil recuperar, entendeu? Não pode ter nenhum frio Então essa moto aqui, rapaziada É uma moto que tem muito Contra, mano É uma 600 E tem muito contra A CBR, por exemplo É lógico que é mais cara, né, mano? Mas também Ela não tem praticamente nenhum ponto negativo, mano O único ponto negativo que você pode falar dela É da postura que você fica Mas aí toda carenada tem, né, mano? Esse ponto negativo aí Que de resto De resto mesmo É suave a CBR Aí É o que eu falo, mano Se você nunca teve foguete Só teve XRE Só teve Lander Só teve CG E tá pensando em pegar uma meiota, mano Pode ir Que você não vai se arrepender, entendeu? Só que um exemplo Se você já teve uma Tiger Se você já teve outras motos E você quer pegar uma meiota Eu não te recomendo, mano Porque ela deixa muito a desejar, entendeu? Se você tá pensando em pegar uma moto no estilo da meiota No mesmo valor Pega uma Transalp, mano Recomendo você, entendeu? Se você quer pegar uma moto no estilo da meiota Mas um pouco mais completa Recomendo você pegar a meiota A meiota, desculpa A Transalp A Transalp é mais completa, mano A Transalp eu sei que tem conta giro Marcador de gasolina não se informar Mas muito provavelmente tem, entendeu? É uma coisa tão simples, né, mano? A Transalp, se eu não me engano Ela já tem Fora outros problemas, né? A Transalp já é Honda A Honda já tá ligada Que o bagulho é doido Essa moto aqui, na minha opinião Ela foi montada na montadora errada, mano Meiota é uma das únicas que se salva na Yamaha Costurando tudo, mano É que esses dois escape da meiota O bagulho assombra, né, mano? Esse barulho dela O bagulho é muito louco Mas no mais é isso mesmo, rapaziada Eu não me arrependo Nossa, parece que o meu pneu tá murcho, hein, mano A traseira tá jogando Não me arrependo de comprar a moto, rapaziada Porque a moto era sonho, entendeu? Como eu tô falando pra vocês A moto era sonho É, e vai atrás do seu sonho, rapaziada Não importa que o pessoal fique Ah, essa moto aí dá muito problema Ah, essa moto aí não tem isso Não tem aquilo Ah, essa moto aí é fraca É, rapaziada E meiota não corre, hein, mano Já vou avisando pra vocês Aqui na cidade ela assombra, mano Mas se você for viajar Ela fica pra trás, entendeu? O máximo na meiota é 185 Máximo Não bate nem 200, mano Incidente Então a meiota ela tem esse ponto negativo, entendeu? Na quebrada, mano Você assombra com a moto Nas retomadas Pada grau Tudo, mano A moto é muito forte Mas na estrada, mano Ela não tem desenvolvimento de final, entendeu? Então ela não Você vai ficar pra trás, mano Se tiver com um bonde de CBR Se tiver com um bonde de CBR Botar as motos aí Você vai ficar, mano Fechou, rapaz? O vídeo no mais é isso aí mesmo Trocando a minha ideia com vocês A respeito da moto Recomendo pegar a moto, rapaziada Pega no ano que eu peguei, entendeu? 2007, 2008 Às vezes é 2005, 2006 É muito tanqueira, que você acha Mas 2007, 2008 você vai pagar barato É uma moto boa, mano Tenho quase certeza que meu pneu furou, rapaziada Meu pneu traseiro Mas é isso, rapaz Fica com Deus aí Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Ajuda a nós E deixa a sugestão de vídeo aí O que você quer ver Deu falando da meota Às vezes lavando Colocando algumas peças Deixa a nossa sugestão aí Fechou, rapaz? É nóis